Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango Docinho de morango na grande cidade Desejos de ano novo A minha primeira véspera de ano novo na grande maçã Esta vai ser a melhor noite de sempre Não é, Bagas? Por que é que estamos ao frio mesmo? Por que é que ainda estamos acordadas? E por que é que as chicletes nascem das árvores? Elas não nascem Ah, isso explica tudo Temos de ficar acordadas até à meia-noite para pedirmos desejos especiais de ano novo A minha avó Jeleia diz sempre que Um desejo de ano novo ao bater à meia-noite realiza-se sempre A avó Jeleia? Desejos? Ah, os desejos não se realizam? Mas quem és tu? Uma bebezinha? Uma bebezinha? Nenhuma baga acredita nessas coisas Não é, framboesa? Sim, com certeza Nenhuma baga Enfim O que vocês vão desejar à meia-noite? Um dia com mais horas Ser dura como eu exige muito mais do que 24 horas por dia Bem, se é para a loucura Adoraria ter a primeira edição do clássico Ana Bolorina Ervilhas gratuitas Para que todos tenham acesso a lanches saudáveis Um ano recheado de esposões Então, então, Morango Oh, bem Eu tenho sempre um desejo na manga Literalmente O mais difícil é descobrir qual é o desejo perfeito Bem, ainda tens tempo até à meia-noite É melhor manter a energia Ah, feliz que eu me sou adormecer Ah Uau Tu és boa Tu és perfeito para o meu aquece-mor 600 Ah Fiz É quente Demasiado específico Muito fantasioso Muito retro Isto é um desejo de ano novo Tem de ser perfeito Ah Quem é que vai beliscar-me se eu adormecer? Trinta e dois Trinta e três Ah, malta Acho que encontrei o meu top 10 de melhores desejos Como é que o meu desejo vai realizar se nem sequer sei o que desejar? Tu vais conseguir Pensa bem Tens de escolher um desejo de pedir E muito em breve vai acontecer Onde começar o que vai ser? Um doce desejo eu vou querer Há tantos sonhos em mim E acho que já sei a minha Olá, framboesa A pastoleira da cidade da grande maçã Creio que esse também é o teu desejo Não Quero dizer sim Eu quero ser a melhor pastoleira Mas não acho que seja esse o meu desejo Eu desejo fazer amigos ainda mais incríveis este ano na cidade Framboesa Onde é que estás? Se contar-te a alguém que pedi um desejo eu vou Vou arranjar uma forma de envergonhar-te Feliz ano novo, grande maçã Obrigado por um susto, Limãozinho Obrigado por um susto, Limãozinho